Lá, 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 lá Olá, podes entrar? Já perdi meu peru... Não irás, não te preocupes. Espera aqui! Eu, 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 eu! Perrito! Eu, 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 eu! Perrito! Eu, 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 eu! Eu, 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 eu! Eww! Discúlpeme, este é o peor. Mi perrito! Este é para ti. Ah, graças! Adiós! 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 Papá, eu, 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 eu! Eww! 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 Oh! Oh, meu amor! Este é o seu bebé? Não! Pero a terra tem que cuidar de ela! Não! Olá! Estou com o bebê? Este é o meu bebê! Adiós! Este bebê é seu! Vou revisar! Um bebê... Dois... Três... Quatro... Cinco... E seis... Dois... Dois... Onde está o meu bebê? Este é o seu bebê? Sim, sim! Este é o meu bebê! É o meu bebê! É o meu bebê! E por favor, limpe aqui! Está bem! Lo siento! Estas para ti! Ok, graças! Estou com o bebê! Estou com o bebê! Estou com o bebê! Estou com o bebê! Eu quero te ajudar! Estou com o bebê! Estou com o bebê! Palvado! Muito obrigado! Esta é para ti! Obrigado! Adeus! Muito bonito! Nossa! Que dia tão dura! Pegamos! Tchau! 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 O que é isso? Eu te encontrei! Eres muito travesso! Encontrei todos os meus regalos! Não! É meu! Olá! Lina! Olá, chicas! Qual é o seu nome? Escrevam em comentários! Onde está o meu gato? Se perdeu! O meu gato se perdeu! Olá, estou escutando! Olá! Olá, aqui estou! Olá! Eu perdi o meu gato! O encontramos agora mesmo! Não te preocupes! Ah! Oh, oh! Genial! Oh, oh! Hey, hey, hey! Oh, no! Ah! Ah... Ah! Lo encontré! Lo encontré! Lo encontré! Mira, tómalo Es un perro Está bem, seguiré buscando Ven, ven Oh, no Gatito Gatito ¿Dónde está mi gato? ¡Aquí! ¡Lo encontré! ¡Sí! Es un perro Yo tenía un gato ¡Gato! ¡Gato! De acuerdo, de acuerdo ¡Ve y encuéntralo! ¡Te quiero! ¡Oh, donas! ¡Mmm! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! ¡Está durmiendo! ¡Oye, levántate! ¡Oh, sí, sí! ¡Ya, te sonido para que vea más, 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 más ¡Mira! ¡Es mi gato! ¡Mira, tómalo! Guau, graças! Olá, quem fala? Olá, policia, mi gato se perdeu de novo! Tchau.